Música Mas deixa eu falar com as minhas roceiras do coração aí, vamos lá, Babi, Deolane e Pétala A votação que define o destino de vocês no jogo já está aberta, hein? Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade A Fazenda 14, quem você quer que vença a roça falsa? As roceiras, Bárbara Borges, Deolane, Pétala, participe! Música 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 Música